Esse é um parque aquático gigante, cheio de piscinas aquecidas e toboguas insanos. E esse aqui é um parque aquático de um real. A gente vai passar as próximas 24 horas neles. Pra decidir quem vai ficar no parque de um real, a gente vai usar essa roleta. E quem vai ficar sozinho no parque de um real é... Isso quer dizer que... A gente veio pro parque aquático gigante! A Coméia Morte! E esse é o parque aquático que me mandaram. E um real. Nem tem brinquedo direito. Bem-vindo, Rodrigão. Ao melhor parque aquático do mundo. Mas o preço do ingresso é um mortal. E não me avisaram isso. Eu só consigo dar mortal na cama elástica, no chão, não. Que estranho, Coméia. O pessoal me falou que a pessoa que vinha sabia dar mortal. Ah, esse cara aí ficou lá no outro parque. Sendo assim, o ingresso do parque é... Um real. Hã? Um real? Pera aí. Tomara que dê certo. Troco do lanche? Ah! Aqui? Pode aproveitar nossas belíssimas atrações. E a primeira prova que a produção separou pra gente é quebrar uma regra do parque. Ai, tem um brinquedo que eu quero muito ir, mas eu tô abaixo do peso permitido. Isso quer dizer que a gente ia ter uma regra pra quebrar. Vamos, Bruna, vamos. É pra lá, é pra lá. Mas eu não tenho peso permitido. Eu tenho uma tática. Bora, vai, vai, vai. Beleu, regra. Não, não. Tá bem. Deu, irmão. Ai, é... Não tenho peso mesmo pra ir no brinquedo. Ô, Nathan, não tem. Faltam dois quilos. Bruna, teoricamente, se você beber esses dois litros de água, ganha os dois quilos. Certo? É, dependendo. Sendo assim... Bebe aí, Bruna. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pra gente aproveitar todos os brinquedos do parque. Bebe tudo. Vai, vai, essa aqui também. Peraí, peraí. Assim é mais fácil. Se abre a boca. Boa. Rápido. Vai, vai, vai. Bebe tudo, bebe tudo. Tá vendo lá no fundo a moeda? Não. Vai, vai, vai. Eu, mas eu já tenho peso. Tá, vai se pesar. Vai se pesar. Agora. E eu já tinha bebido muita água. Agora era hora de ver se eu tinha batido o peso necessário. Ai, dois quilos a mais, dois quilos a mais. Dois quilos a mais, é certo. Boa. Vamos pro brinquedo. Brinquedo. Quebrar uma regra? Que regra eu vou quebrar nesse parque aqui. Ai, tá tudo molhado. Claro, seu pão com ovo. É um parque aquático. Só uma pessoa. Já sei. Alô? Bebel? Matheus, esse brinquedo é muito alto. É. É sim. Bruna, é uma espiral. Olha lá. Não, não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Fala aí, galerinha de Portugal. O nosso show Natan por aí e o segredo da colmeia vai rolar em Lisboa. Dia 17 de março e Porto. Dia 24 de março. Quero ver toda a colmeia de Portugal presente. A gente vai aproveitar pra bater aquela foto pessoalmente no final do show. E eu ainda não sei qual a próxima vez que eu vou pra Portugal pra fazer um show. Então é só apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code aqui e já garantir o seu ingresso. Vejo todos vocês em Lisboa e Porto. Bruna, se pesa aí, se pesa aí. Tá do show? Não, falta só 5 gramas. 5 gramas? Acho que aquela balança tava bugada. Não, mais de um pouquinho agora. Mais de um pouquinho. Agora deu. Aí, se o Joãozinho acertar esse Water Battle Clip, a Bruna vai ter que descer sem expressão nenhuma. Vai lá, João. Vamos lá, Natan. Aê! Vamos! A torcida começa. Como é que é a história? Ela vai ter que descer sem expressão facial nenhuma. Você passou a vez, Bruna? Ela vai ter que descer sem expressão nenhuma. Será que o Rodrigo tá se divertindo assim? Eu acho que não. Sem reação, Bruna. Sem reação. Sem reação, Bruna. Me segura. Me segura. Foi de boa. Uhul. Vamos pra próxima prova. E não demorou nem um minutinho e a minha amada chegou. O que é isso? Não, não, não importa. Vem aqui, vem. O que estão fazendo com o nosso quintal? Peraí. É, pelo jeito o sono tá pesado. Vamos dar uma rezada nesse brinquedo aí. E aquela placa ali. Entra aí, entra aí. Vai. Vamos lá em cima rapidinho pra não escutar. Vamos, Daniel. Vamos, vamos. Ah, eu vou mais fácil. Se você me der uma camiseta nova do canal. Eu dou, mas aonde tem? Aí, na tamponete.com.br.loja. Vai. Tá bom, vamos. Vamos, vamos, vamos. Se pagar quase, você pede um real mesmo. Minha perna tá sem pulsar. Minha câmera também. Aqui. Uma pessoa só. Aí, Bru, o próximo desafio acabou de chegar aqui e é... Comer um lanche do Parti. Parti? Hoje eu tô com fome. É, eu também. Mas cadê o João? É, João. João? Aí, João. Onde é que você descolou essas picolesas? É, numa barraquinha, mas... Já fechou. Ah, me dá um aí, então. É, pra mim também. Quê? Não, é... Pode ficar, pode ficar. Tá de boa. Não, é sério? Não, vamos procurar um ali, Bru. É, vamos procurar. Tá bom. Ah, Nato, eu não acredito que você esqueceu o dinheirinho pra comprar comida. O Brunet, eu tive uma ideia. É só a gente chegar naquela moça ali e fazer cara de gato de botas. Eu acho que ela até dá um sorvetinho ou um rango pra gente, né? Gato de botas? É, mas se liga, vem discretamente. Opa, moça. Oi, e aí? A gente esqueceu o nosso dinheirinho. Por acaso, teria como dar algum rango de brinde pra gente? Uma pipoquinha. O que você tá fazendo? É, gato de botas. Meu Deus, esses meninos devem estar morrendo de fome. Olha esses olhos esburgalhados. A cara já tá ficando até estranha. É, tá bom. Vamos aqui do ladinho. Aê! Que maneiro. Valeu. Tá aqui, ó, a galerinha da companhia. Valeu. Obrigada. Você é minha rainha herói, moça. Dá um pedacinho pra mim. Depois. Mas eu quero fazer assim. É, esse parque é divertido. Ah, pelo jeito, até os guarda-vidas aqui brincam nesse parque. É, tem uma coisa legal, né? Mas e a fome? É uma cantina ali. O quê? Só tem isso nesse parque. Um real, uma banana e uma jarra d'água sem copo. Não, 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 não. Temos isso aqui, ó. É os melhores aspargos brancos do mundo. Aspargo? Exatamente. Isso aqui foi eleito por três vezes o melhor prato da casa. Experimenta um. Ai, acho que não. Tu não vai comer o melhor prato da casa? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá gostoso. Eu sei que é bom. Isso aqui é o café da manhã dos campeões. O próximo desafio que a produção mandou é ir no brinquedo mais radical do parque. Mas não era aquele ali, né? Não, é pra lá, eu acho. O que? A gente tá indo pro brinquedo mais radical do parque. Não, não, não. O mais radical de todos tá pra cá. É o espirado. É o espirado? Espirado. Espirado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É muito alto. Eu acho que são mais de 30 metros de altura. Ai, isso dá umas 20 brunanas. Aí, Luca, eles não sabem direito não, mas eu já vim nesse barco. E é realmente o mais radical de todos, né? Tô começando a achar que é radical demais pra mim. Mas vai começar. Forte, partiu. Vamos lá. É muito alto. Eu acho que são mais de 30 metros de altura. E aí, quem é que vai primeiro, hein? Valeu, como é? E aí, Luca, pedra na pele ou tesoura pra ver quem vai agora. Tá. Pedra na pele ou tesoura. Pedra na pele ou tesoura. Ah, vai você, pode ir, pode ir. Você consegue, você consegue. Vamos lá então, vamos ganhar. Ah, já era, minha vez. Valeu, como é? Batiu, galera. Toda a bola está aqui. Olha lá. Que legal. Deu ruim. Uou. Inspirado. Até que eu esmoco, né? 200 mil likes. Eu vou em mais um brinquedo radical. O próximo desafio é ir no brinquedo mais irado do parque. Mas não tem muita opção aqui diferente. Não é, câmera? É, tá meio escasso, né? Tem a piscina olímpica. A gente tem a Ilha das Palmeiras com chafarias particulares. E a atração principal do parque, o tubarão Megalodon. Ai, comeu mais um. Ai, meu Deus, estou sendo devorado pelo Baby Shark. Jorginho, Jorginho, qual que é o brinquedo mais radical do parque? Com certeza é esse aqui, ó. Esse daqui é a Ilha das Palmeiras. Vem que eu vou te mostrar. Oi, Jorginho. Isso aqui não parece ser muito radical, não. Cara, fica tranquilo, porque eu vou te mostrar que isso aqui é o brinquedo mais... mais radical do mundo. O quê? Brinquedo mais radical do mundo dentro do parque de um real? Não estou botando muita fé. Não, toma cuidado. Dá a mão aí. Dá a mão. Vai, vai, vai. Foi. Vai, vai. Cuidado. Fica tranquilo. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui, tá? Não, não parece muito radical, não. Não, não, não. Vai, vai, vai. Cuidado, eu estou aqui. Deve ser aqui, né? E aí, aí? O que tu achou? O que tu achou? Não é muito radical, não. Ah, é que tu não sabe descer, Rodrigão. Deixa eu te mostrar como é que é. Rodrigão esqueceu do elemento surpresa. Por isso que a Ilha das Palmeiras Escorregadia tem esse nome. Jorginho, o que você está fazendo? Agora vai ficar o mel do pólen. Eu sou o guarda-vidas do parquinho de um real. Eu tenho que honrar meu nome. Ô, Jorge, o que você está fazendo? Parece um touro brabo. Eu estou me preparando, Rodrigão. Se preparando para quê? Para isso aqui! Nossa senhora! Eu não falei que era radical? Radical mesmo, cara. Parabéns. Eu vou... Boa! Enquanto isso, no outro parque... Aí, Colmeia, a próxima cena é pegadinha. E a Bruna está mostrando com o Lucan lá atrás. Por isso a gente trouxe esse produto aqui e deixa água azul se você faz xixi nela. A Bruna bebeu água o dia inteiro para entrar naquele brinquedo lá atrás. Mas, então, é só a gente colocar a sequeira também e esperar. Rolá, acho que vai dar certo. Tá dando certo. Ela está fazendo xixi mesmo. Bruna, não é o que eu estou pensando, não. Ai, ela bebeu tanta água. Não, não, não. Não, não. Colmeia, não pode fazer xixi na piscina de jeito nenhum. E aí, Colmeia, está vindo, está vindo. E aí, Bruno, o que aconteceu? Pode contar mais isso. Pode falar. O que aconteceu? Fala. Sei, com azul do nada, psíquico. E toda aquela água que você bebeu? E eu não vi você indo no banheiro uma vez nenhuma sequência. Ah, escapou um pouquinho. Tá bom. Então não faz de novo. Não pode, hein, Colmeia. O próximo desafio é uma pegadinha. Ó, o cara só dorme. Que aceito. Ah, Jorginho, Jorginho. Um gambá no parque. Um gambá no parque. Aonde, Campa? Lá em cima. Lá em cima. Corre. Corre. Aonde? Onde é que tem gambá aqui? Onde é que tem gambá? Vamos lá. Agora vai dar certo. Slime, 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 slime. Onde é que está o gambá? Aqui, ó. Isso aqui é slime. Slime, slime. Eu não gosto de slime. Não. Me ajuda. Ô, Jorginho, Jorginho, Jorginho. É só subir, Jorginho. Eu não sei nadar. Como assim? Você é um guarda-vida. É que aqui no parque de um real não tem muitas piscinas fundas. Não é igual lá onde é que está o Natan, o Bruná e o Joãozinho. Eu sei que a gente se conheceu faz pouco tempo, mas eu posso ensinar a nadar, cara. Tu vai ensinar a nadar. Meu Deus, isso foi sempre o meu sonho. Vamos. É, pelo jeito o Rodrigão e o Jorginho estavam se dando bem mesmo. E a gente não tinha um amigo guarda-vidas ainda. O próximo desafio é fazer um amigo. Ah, mas vocês nem precisam de outro amigo, né? Já tem euzinho aqui. Eu quero fazer amizades novas. Ah, um amigo novo é sempre bom, né? É, além de todos os nossos amigos da Colmé aí de casa, vamos ver se a gente consegue conhecer mais alguém. Mas como é que será que a gente vai fazer um amigo, hein? Pô, será que vocês podem dar uma olhada na piscina enquanto eu vou ali no banheiro rapidinho? Tá bom, claro. Beleza. E eu, o cu daquele lado. Eu, o cu daquele. Eu vou ficar esperando aqui mesmo. Pega meu moren aqui. Valeu. Nossa, eu vou ter que ir para dentro de todo mundo agora. E até nadar é o seu lado da piscina. Pega o ar. Pega o ar. Pega o ar. Pega o ar. Nossa, mas dá pé, Bruna. Ah, era só para testar se era um bom salva-vidas. Aprovado. É. Tá bom. João, que isso, João? Você está bem? Te salvei. Salvou quem? É uma florzinha. Ela quase se afogou. Uma o quê? Aí, galera. Cuidamos de todo mundo. Vamos lá. Olha, normalmente eu cuido da galera por fora da piscina. Mas gostei da ideia, amigos. Amigos? Amigos? Amigos, eu sou mais amiga. Amiga, eu sou mais amiga. Eu sou mais amiga. Olha a sua vagina. Vem, Jorge. Vem, vem. Vem. Você vai ter que aprender. Eu já vou. Eu tenho segurança. Venha. Pronto. Primeira lição concluída. Eu estou indo bem? Levanta a bunda. Bate um pouco o pé. Vai, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Não, os dois. A bunda e a cabeça. Junto. Descansa, descansa, descansa. Está melhorando, viu? Tem potencial. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Demora. Deve ser o desafio da produção. O último. Fazer um amigo? Jorge, achei a solução. Eu não acredito. Agora eu vou conseguir nadar em piscinas fundas. Vou ficar, vou ficar. Vou ficar. Amiga, para essas coisas. Se inscreve no canal e rumo aos 20 milhões. Até a próxima. Fui.